Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê Cidinha Crochê. E hoje é dia 12 de fevereiro de 2021, o dia aqui está chuvoso e agora são exatamente 11 horas da manhã. Bom, agora é pela manhã, né, que eu levantei um pouco tarde hoje, mas eu consegui estar produzindo aqui essas flores aqui. De início, a minha ideia era estar fazendo um jogo com os dois tapetinhos e a passadeira. Mas aí, eu comecei a passar esse verdinho aqui, né, e eu achei que eu tinha mais um desse fechado, mas eu não tinha. Eu fui verificar lá no meu estoque e é diferente, ó, esse aqui é mais puxado pro verde mesmo. E esse aqui tem um tom meio branco, olha só. Então, o que que eu resolvi? O vlog de hoje vai ser dos dois tapetinhos e aí eu até já tinha produzido agora pela manhã as flores, né, pra tá confeccionando a passadeira também. Mas aí, o que que eu resolvi? Vou fazer os tapetinhos, esses tapetinhos separados e aí, depois eu tenho mais aqui, ó. Aí, eu vou tá fazendo mais três flores, é, três não, seis, pra tá fazendo um jogo, né, e aí eu vou tá usando esse tom de verde aqui. Então, esse aqui é pra um próximo vlog. O vlog de hoje será desse aqui, esse parzinho de tapetes. Vou tá utilizando aqui, esse barbante café com leite, de ordem seis, e o barbante cru também de ordem seis. Acredito que essa combinação de cores vai ficar bem legal. Então, vocês fiquem aí, que eu vou crochetar e depois eu volto com vocês, ok? Meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu resolvi fazer mais uma peça, né? Inicialmente, falei que iria fazer dois tapetinhos, né? E, mas aí, eu percebi que tinha sobrado um restinho de barbante, desse verdinho, que dava pra fazer mais dois squares, assim, né? Aí, eu peguei e passei o verdinho aqui, e já dei início aqui a uma terceira peça, que será uma tampa de vaso sanitário. Então, vai compor um joguinho de banheiro. É, esse modelinho escolhido aqui é o modelo Vicenza, lá do Atelier Doce Crochê, da Camila, né? É um modelinho muito gostoso de fazer, e eu acredito que vocês vão gostar bastante do resultado. Então, vou ali crochetar, e volto com vocês, mostrando as três peças prontas, ok? Meninas, voltei aqui agora, com o meu trabalho concluído já. É, joguinho de banheiro Vicenza, né? Três peças. É, já pesei, já medi, né? Já estou com tudo anotado aqui, pra tá passando as informações pra vocês. Então, eu vou abrir eles aqui em cima da minha cama, pra vocês verem o resultado, e estarei passando todos os detalhes pra vocês, ok? Olha só, meninas, a lindeza que ficou este jogo de banheiro, né? O joguinho de banheiro Vicenza. Eu fiz ele nas cores cru, e o café com leite. Essas florzinhas aqui, né? As florzinhas são da Barroco, né? E esse aqui é o Barbantextil, esse café com leite. E aqui é o Euro Roma, a cor cru. Todos de ordem seis. E olha só que maravilha que ficou esse joguinho de banheiro. Olha aí. Pra vocês verem. Não é de se apaixonar por um trabalho desse? Agora eu vou passar pra vocês todas as informações, né? Eu já anotei tudo aqui no meu caderninho. Que eu acho que assim fica melhor. Pra tá mostrando tudo certinho para vocês. Espero que vocês entendam. Da maneira que eu vou explicar aqui. Olha só. Anotei aqui, ó. Jogo de banheiro Vicenza, né? Peso. Tampo do vaso, 287 gramas. Tapete da pia, 350 gramas. Tapete, pé do vaso, 346 gramas. Eu falo pé do vaso, mas a cliente pode pôr na porta do box, onde ela quiser. Porque eu não fiz com o encaixe. É, tá. Agora, deu, ao total, deu 983 gramas. Então, não gastei nenhum quilo de barbante pra tá confeccionando esse joguinho de banheiro. Agora, vamos às medidas. É, tapete do chão, é 76 por 50. Ficou medindo cada um. 76 de comprimento por 50 de largura. E a tampa do vaso ficou 62 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Agora, eu vou dizer aqui o que eu gastei, né? É, preço do barbante. Eu pago 42 reais no quilo, em 2 quilos, né? No barbante de 2 quilos. Então, 1 quilo pra mim, sai por 21 reais. Foi o preço que eu paguei na época que eu comprei o barbante. Não sei se agora encontro mais nesse preço. Mas, foi o preço que eu comprei. Então, aqui eu fiz 21 reais, né? Que é o preço de 1 quilo de barbante. Vezes o peso, né? Total, que são 983 gramas, ó. Preço vezes peso. Me deu aqui 20 reais e 64 centavos. Que eu gastei, né? Pra tá fazendo esse joguinho de tapetes. Aí, eu venho aqui, ó. Preço de venda, né? É sugestivo, né? Varia de região pra região. Mas, eu estarei vendendo a 120 reais, né? Eu acho um preço justo. E é o que eu consigo tá vendendo aqui na minha região. E aí, o preço gasto, coloquei aqui embaixo. 20 reais e 64 centavos. É o preço que eu gastei pra tá confeccionando. Então, eu fiz aqui, ó. O preço do quilo de barbante. Não, é o preço de venda, né? No caso, que eu vou tá vendendo. Menos o gasto que eu tive, né? De material. E me deu aqui um valor de 99 reais e 36 centavos. Então, aqui é o valor que eu vou ter de lucro, né? Aqui já inclui lucro, mão de obra, tudo, né? Eu incluo tudo num valor só. 99 reais e 36 centavos. Então, meninas. É. Eu fiz esse resumo aqui, bem resumidinho, né? Espero que vocês entendam o que eu quis tá passando aí pra vocês, né? É, um joguinho de tapetes desse aqui, você trabalhando, assim, o dia todo, né? No caso, né? Dá pra você tá confeccionando ele em um dia. Então, você tendo de lucro aí 99 reais e 36 centavos, né? Dependendo do valor que você vai vender, né? No meu caso, estarei vendendo a 120, né? Então, obtive esse valor aqui de 99 reais e 36 centavos. Para um dia de trabalho, trabalhando em casa, né? No conforto da sua casa aí. Sem ter que tá se deslocando, né? Pegando ônibus, tudo pra ir trabalhar. Eu acredito que é um valor ótimo, né? Isso aqui é pra mostrar pras meninas aí. Que alguém que eu tô vendo muito questionamento aí na plataforma, né? Se dá pra viver do crochê, né? Então, dá sim pra viver do crochê. Basta você encarar isso como se fosse qualquer outro tipo de trabalho. Você ter responsabilidade nas suas coisas, né? Encarar como um trabalho, como outro qualquer. Levantar de manhã, pegar firme, né? Focar no que você está fazendo. Que dá sim pra ter um bom resultado no final do mês. Acredito que dá pra estar tirando um salário bom aí. Se você se dedicar, realmente, começar a colocar tudo na ponta do lápis. O que você gasta, né? Qual é o seu gasto? Qual é o seu lucro? Tudo certinho. Não tem como dar errado. E um joguinho de banheiro desse aqui é muito fácil de vender. Porque, olha, ficou de encantar os olhos. Olha, olha só. Que lindeza que ficou. Então, meninas, estou aqui com mais um trabalhinho concluído. Graças a Deus. Não podemos esquecer de agradecer a Deus, né? Cada trabalho que a gente consegue concluir aí. Deixa eu virar aqui pra vocês verem a... A redinha que eu fiz. Essa redinha aqui eu uso em todos os meus jogos de banheiro. Uma redinha simples, né? Porém, fica muito bonitinha, ó. Coloquei uma pérola aqui no acabamento, né? Essa correntinha aqui eu faço com 35 correntinhas. Que fica um tamanho bom. Não fica nem pequena, nem muito grande, né? E tá aí, meninas. Mais um trabalhinho concluído. Graças a Deus. Espero que vocês gostem. Assim como eu gostei, né? Deixem o like de vocês aí, por favor, né? Quem gostar do vídeo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Que vai vir muito mais novidades por aí, ok? Deixe o seu comentário também pra poder tá me incentivando. O seu comentário é muito importante para mim. Então, fico aqui com essas lindezas. Agradecendo a todos por terem assistido o vídeo. Beijinho no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.